Bom, eu acho que essa experiência que a gente tem de ter presidido os colegas, esses anos todos, o exercício, o junto da administração regional, esse convívio com a nossa região metropolitana, essa região que foi a primeira região do Estado de São Paulo, a primeira região que papel foi a região metropolitana, e eu fui parte disso, já lá no primeiro mandato de 96, os colegas criaram a região metropolitana e hoje, aqui, 20 anos depois, a gente assume novamente o CONDESB, essa entidade que congrega os nossos prefeitos, os prefeitos dessa região, os nove prefeitos dessa região, e com certeza cada um pode contribuir, colaborar, e chegamos nesse momento. A união cada vez mais agora vai se fazer necessária, principalmente para sobreviver nesse período de crise. Não vamos conseguir grandes avanços, mas com certeza, de mãozada, vamos conseguir a sobrevivência nesse período tão perturbado de crise.